Os produtos alimentares de luxo têm nome Osfama Charcutaria, congelados, laticínios, carnes verdes, peixe, carnes em vácuo, vinhos, azeites e muito mais. Osfama, produtos alimentares de alta qualidade. Visite-nos na Rua António Vinhas, nº 25, Vilarinho das Cambas ou em www.osfama.pt Um local onde os estudantes tirsenses podem começar a traçar o seu futuro profissional. A primeira mostra educativa e formativa promovida pela autarquia junta até ao dia 21 de Abril na fábrica de Santo Tirso. Cerca de 40 instituições de ensino, entre elas cerca de 20 universidades que apresentam as suas ofertas educativas e esclarecem as dúvidas dos alunos para que estes possam tomar uma decisão consciente acerca do seu futuro. Para Joaquim Couto, presidente da autarquia, os pais não devem interferir muito nas escolhas dos filhos porque hoje é necessário adaptar a oferta à procura e afastarem-se das áreas com excesso de profissionais para que não haja falta de emprego no futuro. Esta primeira mostra de educação é um evento que, diria, muito importante para os jovens, sobretudo os jovens estudantes, para os encarregados de educação, no fundo para a comunidade educativa em geral. Porquê? Porque hoje há uma oferta muito identificada de carreiras profissionais, de cursos, de aprendizagem, de formações e nem sempre essa informação chega onde devia estar, quer nas escolas, nas casas das pessoas, para que quer os jovens, quer os pais ou os encarregados de educação pudessem ter uma opção mais fundamentada e mais informada. Fazendo esta feira, no fundo trata-se de uma feira da educação, a nossa expectativa é que isso permita escolhas mais apropriadas, mais adequadas. No arranque da mostra foram vários os alunos que quiseram marcar presença e esclarecer as dúvidas. Eu acho que é muito importante porque tanto os alunos do 9º ano como os que estão no 12º e que estão a tentar escolher uma universidade precisam de ver as apostas que há, porque geralmente só conhecem as apostas locais e acabam por não saber a diversidade que existe, tanto em termos de opções artísticas, tanto como os cursos que existem em mais escolas e agora sim passam a conhecer, têm uma visão mais ampla de tudo o que existe. Já fui sim a pegar em alguns panfletos de cursos que me interessavam. Achas que esta é uma iniciativa da Câmara que deve continuar pela utilidade que tem para vocês os estudantes? Sim, sem dúvida. Eu acho que ajuda imensos alunos a escolher, porque, por exemplo, eu quando escolhi a minha secundária foi pelo que estava mais perto e assim os alunos têm uma oportunidade de escolher não só o que está mais perto, mas o que eles realmente gostam. Tenho vários cursos em que estou interessada. Tinhas uma área pré-definida daquilo que queres fazer para o futuro ou vieste cá à procura dessa resposta? Vim tirar algumas dúvidas. Entre as instituições que se juntaram à iniciativa encontramos a Escola Agrícola com São Bento e o Centro Qualifica. A opinião é unânime. Estas mostras são importantes para as escolhas acertadas. Quanto mais informação têm os nossos alunos, os nossos estudos alunos, será supertipo importante. Portanto, acho que é uma iniciativa que deve ter um seguimento, portanto, ano após ano, porque quanto mais informados eles tiverem, mais facilidade terão depois de optar pelo curso que bem entenderem. Ao longo da vida, nós nunca aprendemos tudo. Há sempre formações que são muito importantes, além da formação escolar, mas há outro tipo de formações. O Centro Qualifica, além de desenvolver formações por módulos, formações modulares, e sobretudo para aqueles alunos adultos que não concluíram a escolaridade obrigatória, têm outro tipo de cursos. Curso nas mais diversas áreas, agricultura, floricultura, são formações modulares, com pequena duração. E, portanto, temos ali a informação, os adultos que precisam passam por cá e será lhes dada toda a informação. Durante a sessão de apresentação, Isabel Cruz, diretora do Instituto de Emprego e Formação Profissional de Santo Tirso, enalteceu o trabalho realizado pela Câmara Municipal, com projetos como o Investe Santo Tirso, que tem contribuído para a descida da taxa de desemprego no Conselho. Aliada a esta ideia, Joaquim Couto vê nesta feira uma forma proactiva de continuar a diminuir a taxa de desemprego. Estão previstas visitas à feira de todos os alunos do 9º e 12º anos das escolas do Conselho, que terão contacto com testemunhos de antigos estudantes, que são hoje casos de sucesso ao nível profissional. Os jovens vão ainda participar em sessões da área vocacional. A mostra educativa e formativa está aberta ao público em geral até ao dia 21 de abril e tem entrada gratuita.